Fala galera, eu sou o professor Lucas Vinícius e estou aqui para trazer algumas dicas de língua portuguesa e redação para vocês. Olha, se o Enem já é uma prova temida por todo candidato, imagina a redação. Mas calma, sem pânico. A primeira etapa de fazer uma boa redação é conhecer a estrutura textual solicitada pelo exame, para vencermos esse medo. No Enem, a redação deve ser escrita seguindo padrões de um texto dissertativo argumentativo. Como o próprio nome já diz, sua escrita deverá apresentar opiniões de maneira organizada sobre a temática social, que será apresentada como proposta de elaboração de texto. Não se pode argumentar sem a formação de um ponto de vista sobre o problema trabalhado. Esse ponto de vista, na verdade, é apresentado na escrita por meio de um conjunto de opiniões baseadas em fatos, exemplos, causas e consequências que formam uma rede de informações as quais buscam convencer leitores sobre uma determinada posição do candidato sobre um tema. Nos nossos próximos encontros, entenderemos mais como organizar melhor essa argumentação dentro da estrutura. Vamos atrás dessa nota máxima. Até a próxima! Música Música A CIDADE NO BRASIL